E aí, pessoal, vou trazer aqui pra vocês outro episódio do Black Mirror que eu achei muito interessante, que esse é da terceira temporada, o episódio 3, que é Cala a Boca e Dança. Esse episódio, ele é incrível porque nos faz refletir sobre muitas e muitas questões da vida. Porque, o que que acontece? Ali, a gente tem o Kenny, que é um guri, aparentemente retraído, tímido, mas normal, que ele trabalha ali num fast food, numa lancheria, e ele dá um pirulito pra uma guriazinha. Ok, ele parece ser uma pessoa legal, ele não parece ser uma pessoa com problemas ou coisas assim, apesar dos caras fazerem bullying com ele. E aí, o que que acontece? A irmã do Kenny pega o computador dele e instala umas coisas e entra um tipo de vírus. E ele baixa um aplicativo de antivírus e faz pra fazer aquela varredura, né, que a gente sempre faz isso no computador. E se instala um hacker na câmera do computador dele e ele acaba vendo tudo que o Kenny tá fazendo. Começa a filmar ele em tempo real e ele consegue ver o que que o Kenny tá vendo no computador e filmar ele. Aí que começa todo o problema, né? Porque o Kenny acaba fazendo algumas coisas e, no dia seguinte, ele recebe uma mensagem falando que nós vimos o que você fez. Eu só posso contar até aqui. Agora vem a parte de spoilers e a minha opinião. Então, o Kenny acabou fazendo ali, né, se masturbando no vídeo e a questão toda que fica um pouco implícita, mas pra quem prestou atenção no começo do episódio, é que ele assistiu fotos de crianças. E essa foi o pior ali dele, porque se fosse fotos normais, eu acho que talvez ele não estaria tão chocado se vazarem aquilo ali, né? Mas não. Eles viram que ele tava assistindo fotos de criança e aí começaram a chantagear ele mandando mensagens, pediram o número do celular e mandavam mensagens, mandavam ele fazer coisas. A partir dali, ele teve que ir numa loucura de ir atrás disso e daquilo, então ele teve que encontrar um cara que deu um negócio lá pra ele, que depois tá, ele descobriu que era um bolo. E que depois ele pegou e teve que dar pra outro cara, que a gente acaba descobrindo outra história, que é de um cara que tinha ali uma família. E acabou entrando nesses sites de acompanhantes, porque ele queria reviver quando ele tinha 20 anos com uma guria ali de 20 anos e tal. Só que essa menina era também esse... eles, que nem eles chamam, era outra pessoa ali que acabou gravando todas as conversas, todos os nudes que ele mandou, tudo. E ele tava ameaçando que ia mandar pra mulher dele. Então, os dois começam ali numa correria pra tentar fazer as coisas. E o episódio é uma pressão psicológica horrível, que ganha de qualquer filme de pressão psicológica. É incrível mesmo. O Black Mirror é impressionante, te deixa numa tensão desgraçada. E então a gente vai acompanhando e tu acaba torcendo pelos personagens, apesar que o Kenny, né, depois a gente descobre o que ele realmente tava vendo. E a coisa muda um pouco de figura. E o outro também não é muito legal, né, achei bem, até bem feito o que aconteceu com ele. Porque, no fim, ele tinha ali filhos e ele fica falando que ele tinha filhos, que ele tem filhos e que ele tem a mulher e que Deus o livre se a mulher descobrisse. Mas seria bem feito, assim como o Kenny seria bem feito, porque, querendo ou não, é como falam, né, se a pessoa já tá assistindo, é só um passo pra tomar uma iniciativa de fazer alguma coisa com alguma criança. Então, é difícil, né, isso abre uma conversa mais... o caso do Kenny é o mais difícil. Então, eles ficam ali naquela busca incessante por fazer tudo que eles estão pedindo, assaltam um banco e, no final, é o que... é uma loucura, né, porque o final te deixa assim, meu Deus, te dá um plot twist horrível que o Kenny descobre que ele vai ter que lutar enquanto tá sendo transmitido a briga deles com outro pedófilo. E quem sair vivo daquilo ali, aí não vai ter o conteúdo vazado. Então, o que que acontece? O Kenny luta, acaba ganhando e, quando ele tá saindo, assim, ele recebe uma mensagem da mãe ligando porque o vídeo vazou e todo mundo descobriu, então ele fica chocado e a polícia já tá atrás dele. A mesma coisa acontece com outro personagem que chega em casa achando que tá tudo numa boa, vê os filhos, recebe um memezinho ali desse cara e acaba descobrindo que a mulher descobriu tudo. Nesse caso, eu achei bem feito, mas no do Kenny também é bem feito, por isso que eu digo, é difícil se posicionar nessa questão. Mas é incrível esse episódio, te deixa numa tensão horrível. Fazia muito tempo que eu queria assistir e, finalmente, eu vi e vim trazer pra vocês, porque a partir desse episódio que me partiu essa ideia de ficar falando pra vocês e dando uma análise e dando a minha opinião também, porque eu quero saber o que vocês acham também. Acho incrível e abre um precedente enorme pra muita discussão e é isso que é legal nesses episódios.